Olá, gente querida, muito bom dia, tudo bem? Espero que haja graça e paz da sua vida no dia de hoje. Hoje temos uma história que, olha, tem aqui um réptil que eu não gosto de mencionar, nem de ver, nem de mencionar. Mas não tem outra saída, vou ter que falar sobre isso. E quem enviou essa reflexão é a Jean Davin, que escreve pra gente lá nos Estados Unidos. E ela fala que o pai dela amava pescar. Nossa, era a coisa que ele mais gostava de fazer. E eles viviam lá no interior do estado da Carolina do Sul, e ele gostava de jogar as linhas de pesca naqueles lagos e represas da região. Aí, essa menina aqui, a Jean, a sua irmã, gostavam de ir com o pai delas nessas pescarias. E ele as ensinou a colocar isca no azol, também sobre as medidas de segurança, pra que elas não fossem surpreendidas por cobras e outros perigos que poderiam aparecer. No entanto, o que elas mais gostavam realmente de fazer era passar esses momentos especiais com o pai. Ele está na companhia do papai. Mas um dia desses ali, bem ensolarados, eles estavam à beira de uma represa próxima à casa deles. A irmã da Jean e ela não estavam pescando naquele dia, Então, elas estavam explorando a paisagem, os sons da região, sempre com muito cuidado, ficando de olho no pai. E aí, ela decidiu se sentar numa pedra pra descansar um pouquinho. E quando ela olhou pra baixo, gente, ela viu uma cobra muito grande. Uma mocacinha aquática. E ela estava se mexendo bem embaixo das pernas da Jean. E ela só gritou, papai, cobra! E o pai não estava, assim, tão longe dela. Mas até hoje, ela diz que ela não sabe como é que ele conseguiu chegar tão rápido onde ela estava. Ela só sabe que antes mesmo de ela ter tempo pra entrar em pânico, o pai já pegou ela nos braços e levou ela pra longe daquela cobra. E ele colocou ela e a irmã dela dentro do carro que estava estacionado logo ali, enquanto ele e o proprietário da represa foram procurar o paradeiro daquela cobra. Quando ela se relembra dessa experiência, ela tem memórias incríveis, não somente de como o pai a protegeu e protegeu a família, mas também do pai maravilhoso que ela tinha. De muitas maneiras, a sua infância foi muito feliz por causa do amor dele, o amor que ele tinha por elas, pela sua família, por todas as coisas que eles compartilharam juntos, as experiências vividas. Mas sabe, a gente tem um pai, todos nós, o mesmo pai, o pai celestial, que está cuidando de nós, nos orientando, conduzindo e protegendo. E sabe o que ele diz? Não tenha medo porque eu estou com você, eu lhe dou força, sim, eu ajudo você. E esse pai sempre cumpre as suas promessas. Sabe, queridos, assim como a Jean teve um encontro com uma serpente perto da represa, tem uma outra serpente muito perigosa, conhecida como diabo, que está constantemente buscando maneiras de nos colocar em perigo, e ele é sorrateiro. Portanto, é essencial a gente permanecer perto do nosso Senhor, nosso pai celestial, andar em comunhão com ele. Quando a gente se vê numa situação, clamar, pai cobra, isso mesmo. E não importa o tipo de aflição que você esteja enfrentando nessa vida, não permita que ele seja separado de você. Deixe que ele seja o seu companheiro, que ele vai guiar, ele vai proteger, ele vai ser o seu pai de verdade. E essa é uma promessa maravilhosa que todos nós temos que ter. E eu deixo com você esse texto de Salmos 121, versos 1 e 2, que diz o seguinte, Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Ótimo dia, até amanhã. Amém.